Seria a água da chuva que foi infiltrando ali por causa do paver, aí depois veio a situação que a prefeitura divulgou que rompeu a adutora da Sanepar e por isso virou aquele buracão, aquela cratera no centro de Maringá. A reportagem, todos os detalhes com você Bruno Gerhard. No meio do cruzamento no novo centro de Maringá, olha só a cratera que se abriu. E por muito pouco não levou junto este carro, que chegou a ficar com as rodas da frente penduradas. Quem estava dentro dele era a Deise. Não tinha buraco, só tinha um desnível e estava todo mundo passando devagarinho no desnível e eu fui passar devagarinho também. No que eu passei o pneu, a roda dianteira do meu lado, do lado motorista, afundou. Aí eu achei que tinha dado afundado no desnível, fui acelerar para tentar sair, não saiu do lugar. Eu abri a porta, já vi que o pneu estava dentro de um buraquinho, um buraco. Aí depois que eu saí do carro, a cratera foi abrindo. Ainda outros carros foram passando do lado, ainda desviando do meu carro e aí foi afundando mais ainda e ajudando a abrir a cratera. O cruzamento entre as avenidas Horácio Racanello e Paraná é bastante movimentado aqui na cidade. Ele passa por cima de onde fica a linha do trem. Inclusive daqui dá para ver a estrutura do túnel. E foi bem ao lado dela que essa terra cedeu. Essa imagem de uma câmera de segurança mostra que o fluxo de veículos era grande no instante em que o chão começou a ceder e o carro caiu no buraco. No local, como acontece em outros pontos da cidade por onde o trem passa, a pista é feita de paver. E era possível a todo momento ouvir barulho de água correndo onde o buraco abriu. Dentro do túnel da linha férrea, que fica logo abaixo, foi possível perceber que parte da parede cedeu. E a linha ficou cheia de água, pedra e terra. Ali a gente vê que solapou o solo embaixo desses elementos construtivos ali do paver. E agora a gente está cedendo, aos poucos ele está cedendo porque realmente não tem base, não tem mais um substrato ali para segurar. Segundo o capitão do Corpo de Bombeiros, inspeções serão feitas para verificar também os demais cruzamentos por onde passa o túnel. E a preocupação é evitar que este buraco abra ainda mais. A gente vai ter que fazer uma inspeção interna dos túneis, né? Então, agora, né? A situação aparentemente está controlada, diminuindo a chuva ainda ajuda mais, né? A gente tem mais segurança também para poder fazer essas inspeções. E nesse momento nós temos uma equipe multidisciplinar formadas ali por engenheiros, por bombeiros, pessoal da Defesa Civil, da CEMOB, que estão fazendo uma vistoria superficial nos principais pontos de entroncamento, de cruzamento, né? Da linha férrea, né? Onde há túneis e com as pistas. Então, ali, a Erval, São Paulo, são pontos que estão na nossa observação e nós vamos passar avaliando se há já indícios, né? Patologias visíveis na superfície da pista, a fim de que surgiram, né? A interdição ou não desses pontos. Já a motorista do carro, apesar do susto, acredita que teve sorte por não ter acontecido algo pior. Agora eu vou chamar o seguro para tirar... Os bombeiros tiraram o carro dali de dentro. Vou acionar o seguro para levar o carro para uma oficina, para ver se não fez nada embaixo, trocar o pneu, que estourou o pneu. E a vida segue. E ainda bem, né, que no caso dela, o carro poderia ter caído dentro do buracão, porque depois foi cedendo tudo. Nesse primeiro momento, na hora que o Bruno fez a reportagem, não tinha informação ainda que o motivo de tudo isso foi da adutora da Sanepar, que rompeu bem na onde passa ali, no meio do viaduto. Rompeu... Coloca a imagem para mim lá, do momento lá, que dá a imagem lá, Júlio, fazendo um favor? Eu quero a imagem lá que a gente mostrou no meio do programa, que lá mostra dentro do túnel do trem, só para o povo que ligou a televisão depois, ver e acompanhar a situação. Aí os bombeiros estavam fazendo o levantamento. Nós acompanhamos tudo com o nosso mochilinho aqui lá. E tá vendo, ó? Rompeu o paredão que tem do túnel do trem e foi a terra tudo lá para dentro, entendeu? Então tá interditada a linha do trem. A Horácio Racanello tá interditado no cruzamento da Paraná, nas duas vias. O trem tá sendo desviado pela Guaíra. E a situação é essa. O Sassanepar, num primeiro momento, falou que de hoje para amanhã resolveria a situação. Mas eu acredito que não vai resolver, porque tá chovendo muito no centro de Maringá. Eu acredito que eles até pararam lá. Levaram um caminhão de madeira e pararam até de mexer, porque tá chovendo muito lá no centro. Então eles precisam resolver a situação. Primeiro ligar a adutora de novo. E depois fazer a obra. Porque vai ter que fazer o paredão ali do túnel do trem de novo. E depois jogar a terra e aterrar tudo isso de novo, pra depois fazer a parte do paver. Essa é a situação que realmente chama atenção. Eu acredito que de hoje para amanhã... Sassanepar falou que de hoje para amanhã resolve tudo. Eu acredito que não resolve, não. O carro da mulher aí estragou um pouco, mas não foi nada de grave também. E a situação é essa sobre a cratera que abriu hoje no centro da cidade de Maringá. E o motivo de tudo isso foi o rompimento da adutora da Sassanepar, que é o canão da Sassanepar que leva a caixa d'água em direção ao centro, que acabou rompendo. Na hora ali que tava todo mundo desesperado, querendo fugir do congestionamento, nossa equipe filmou...